Hoje pela manhã uma criança morreu atropelada no conjunto Viver Melhor na zona norte da capital. A menina ia para a escola quando o acidente aconteceu. O atropelamento foi nesta rua do Viver Melhor. Segundo a informação de testemunhas, era por volta das 11h30 da manhã, quando a criança chegou aqui nesta parada de ônibus. Ela ia para a escola que fica do outro lado da rua, mas ainda segundo testemunhas, ela foi atravessar e não prestou atenção se havia um veículo do outro lado da rua. Acabou que aquele caminhão ali, atingiu ela em cheio. Esta senhora chegou logo depois do acidente. Quando eu cheguei ela já estava agonizando, praticamente ela já estava morta. Ela já estava com muito sangue, aí o pai dela desesperado, me ajoelhei, comecei a orar por ela e pedi para ela se acalmar, mas ela já estava morta. O SAMU foi chamado, mas a menina morreu no local. Os peritos recolheram o tacógrafo do caminhão baú, aparelho que mede a velocidade. O motorista foi levado para a delegacia. Segundo os moradores da área, outros acidentes já aconteceram por aqui. Lá embaixo teve um acidente, logo enchei um para cá, teve um acidente lá embaixo. Atropelar foi uma garotinha que atropelaram também. Sempre é minha garotinha, criança pequena, escola que vem. Eles também reclamam da alta velocidade dos carros. Aqui é constante. De dia, de noite, qualquer hora. Não, não, não. A menina estava com o irmão, que segundo testemunhas, tem entre 7 e 8 anos. Ele não ficou ferido. Segundo relatos, eles estavam sozinhos. Os dois estudavam nesta escola. Por aqui, os moradores estão revoltados com o que aconteceu. Estamos no desespero. Eu sou uma moradora daqui, vou fazer 5 anos, não viver melhor a primeira etapa. Então já estou, já nas últimas. Minha filha estuda aí, todo dia eu busco e deixo ela. O número de venezuelanos acampados na rodoviária da capital tem aumentado. Agora, eles montaram barracas embaixo do viaduto. A maioria é indígena. Embaixo do viaduto, em uma das áreas mais movimentadas da capital, um acampamento de venezuelanos. Eles são muitos. Antes ficavam nessa área, em frente à rodoviária. Mas como todos os dias chegam novos imigrantes, a moradia improvisada cresceu. Este indígena diz que hoje chegou mais gente. Chegou quatro. Quatro pessoas. Todos eles são indígenas. A maioria da etnia, o Aral. E dizem que vieram para o Brasil na tentativa de fugir da crise na Venezuela. Hoje eu estou, hoje eu comei também. Quando foi o dia 1º, chegaram mais, acho que mais cinco famílias. E a doação direta. A agente de limpeza da prefeitura, responsável por limpar essa área, diz que tem tido muito trabalho. Dá para ver pela quantidade de lixo que ela retira todos os dias. Chegou oito horas. Todo dia só as cinco. É muita sujeira? Muita sujeira. Hoje, quando chegamos, perto do almoço, alguns preparavam um frango. E uma mulher, à beira do fogo, fazia o arroz. Em volta, muitas crianças, pelo menos 20. Como este menino, que tenta nos apresentar algumas músicas da Venezuela. Eles falam a língua nativa. Poucos conseguem conversar em espanhol. Aqui, eles montaram barracas, comem e dormem. Boa parte dessas coisas aqui, eles conseguiram por meio de doação. Inclusive, as barracas, onde as crianças têm dormido. Tem de tudo. Roupa, comida. As pessoas passam por aqui, veem a situação e acabam se sensibilizando. Essa mulher diz que, por isso, não quer ir embora. Ela trouxe o filho e aguarda o restante da família. Quantos meses? Três meses. Um grupo de funcionários da Secretaria de Saúde esteve hoje, embaixo do viaduto, para conversar com alguns venezuelanos, já cadastrados pela prefeitura. Mas eles não os encontraram. Alguns já retornaram, mas estão com previsão de retorno para Manaus novamente, já trazendo material para o artesanato. Esta mulher diz que veio para cá em busca de comida e que não pretende voltar para a Venezuela. Ela lava roupas e as coloca para secar em varais, que chamam a atenção de quem passa e mudaram o cenário por aqui. Ela usa uma encanação de água da rodoviária. E assim passa boa parte da manhã. Essa é uma das poucas mulheres que a gente consegue ver aqui, porque parece que é uma cultura deles, as mulheres saírem para trabalhar e os homens ficarem em casa. E aí, ela está lavando a roupa ali e a gente consegue ver que esse gradil aqui da rodoviária se transformou num varal para eles. Enquanto ela lava, os homens dizem tomar conta do acampamento. Por isso, vemos muitas com crianças nas esquinas da capital pedindo esmolas, o que é crime no país. Usar menores em mendicância é proibido por lei. E algumas delas aguardam análise do pedido de refúgio para continuar no Brasil. E as meninas do Brasil venceram as bolivianas por 6 a 0. Quase 17 mil pessoas foram à Arena da Amazônia no domingo. O jogo começou com a seleção feminina atacando as bolivianas. As bolivianas bobearam, foi falta. Franciele marcou gol do Brasil. E a Cris estava com tudo e marcou o segundo gol do Brasil e não teve muito esforço. A Ianete da Bolívia partiu para cima, mas estava difícil. Camisa 10 recebe na frente sozinha, toca no canto direito da goleira Alvarez e aumenta o placar na Arena da Amazônia. Marta marca o terceiro gol do Brasil. Logo depois, Cristiane recebe o passe de Fran na frente, mas estava em posição irregular. E no segundo tempo, Marta cobra a falta. A bola bate na trave. No rebote, a camisa 10 pega e cruza de três dedos para a capitã do Brasil empurrar para o gol. Bruna fez bonito. Moron marcou contra. Marta avançou em velocidade pela esquerda e cruzou. Mas a zagueira boliviana desviou e fez o quinto para o Brasil. Darlene avançou pela direita e cruzou para a camisa 5 chutar rasteiro e marcar o sexto do Brasil. O Brasil controlou o jogo nos dois tempos e venceu de lavada por 6 a 0 a Bolívia. Ela, a grande Marta, participou da maioria dos gols, marcando dois deles. A Marta, além de fazer um lindo trabalho na seleção do Brasil, agora se prepara para uma nova fase da carreira de jogar no Orlando dos Estados Unidos. Não digo que a Suécia não tem uma liga competitiva. Tem uma liga competitiva, mas eu jogo lá já há bastante tempo. Eu estou indo para uma liga muito competitiva também. Vou estar jogando com grandes atletas e isso só tem a melhorar o meu desempenho. A seleção é o ápice e aqui tem que estar os melhores e os melhores. Então a gente pensa muito nisso e para isso a gente precisa ralar muito para que a gente chegue em um Mundial, uma Olimpíada ou até próprio Sul-Americano em alto rendimento. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h20.